O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca! Entrevistas e informação para toda a população. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Fala aí, Casa Branca. Espero encontrá-los bem e com saúde. Deixamos aqui o nosso muito obrigado a todos que nos acompanham. Você aí na sua casa, no comércio, na empresa, na zona rural, nos distritos de Lagoa Branca e Venda Branca e também em toda a nossa região. O programa está repleto de notícias boas e importantes direto da capital estadual da Jabuticaba. Hoje vamos conversar com o prefeito Marcos Cesar Aga sobre a retomada das atividades econômicas na cidade. Tem também papo com a assessora de desenvolvimento econômico, Adriano Leto, que vai contar um pouquinho pra gente sobre as ações que estão impulsionando Casa Branca e os nossos produtos vindos da frutinha tão querida. E vamos falar também com o José Antônio Zagato, que é arquiteto e técnico do Condefat. Vai falar um pouquinho mais pra gente sobre tombamento e patrimônio histórico. Fique com a gente! Fala aí, Casa Branca! E abrimos a edição do programa Fala aí, Casa Branca, desta quinta-feira, com a presença do prefeito Marcos Cesar Aga. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês mais uma vez. Muito bem, prefeito. Então, hoje o nosso tema vai ser a retomada dos eventos e das atividades econômicas aqui em Casa Branca. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. Casa Branca está seguindo os protocolos, a gente vai ter aí o Jabuticaba Rodeio Festival, seguindo também as orientações do governo do estado. O que o senhor pode falar pra gente sobre esta retomada? O momento é justamente esse, né? De retomarmos as atividades. Casa Branca foi a primeira cidade do estado de São Paulo a vacinar abaixo de 18 anos. Nós temos hoje um índice baixíssimo de infectados e de internações. Nós sempre seguimos os protocolos recomendados pelos especialistas na área de saúde, pelos cientistas, que também foi a postura do governo do estado. O governo João Dória também seguiu todas as recomendações da ciência. E nós estamos nesse caminho desde o início. E não iríamos mudar agora, né? Então, nós temos dentro do Plano São Paulo a previsão pelos especialistas em saúde de que os eventos em local aberto e os eventos com público expressivo já estão sendo retomados desde o dia 3 de novembro. Hoje nós estamos no dia 25. 25 de novembro. Nós vamos ter hoje o início do Rodeio em Casa Branca, seguindo todos os protocolos recomendados pelo Plano São Paulo. Nós vemos pela televisão que diversos eventos já têm sido retomados, né? Nós vimos jogo de futebol no Maracanã, semana retrasada com 60 mil pessoas. A semana passada no Palestra Itália com 45 mil pessoas. Vimos no Itaquerão lá do Corinthians, agora, essa semana mesmo, no início da semana, no domingo, 45 mil pessoas. Temos tido eventos, tivemos em Mococa agora, recente, Mato Grosso e Matias, com mais de mil pessoas presentes. Então, assim, é um momento de retomada, né? E o nosso rodeio está dentro dessa proposta. Nós estamos exigindo a carteira de vacinação. Estamos recomendando o uso de máscara para aqueles que têm a maior preocupação, né? Com a transmissão da Covid. Vamos fazer um evento em local aberto, sem nenhum tipo de perigo de transmissão do vírus por local fechado. Então, assim, não há motivo, né? Para não realizar o evento. Os nossos comerciantes precisam trabalhar. Nós temos um movimento aí, uma média de 3, 4 mil pessoas, né? Ao contrário dos grandes eventos aí, que tem aglomerado 50, 60, 40 mil pessoas. Nós vamos falando de um público médio de 3 a 4 mil pessoas no Jabuticaba Rodeio e Fecho. E, Thalita, é muito simples, né? As pessoas que têm algum receio, que acham que isso vai trazer algum problema, não ir lá, né? Não participar, não se fazer presente lá no local e deixar que as pessoas tenham um pouco de aquecimento na economia, nas suas atividades comerciais e que também que as pessoas possam se divertir um pouco, né? É um evento que agrada boa parcela da população. Nós estamos falando de 3 a 4 mil pessoas, estamos falando em 10% da população de Casabranca, né? Então, assim, mais uma vez, a gente, infelizmente, vê algumas pessoas fazerem uso político de uma coisa que não tem sentido, né? Não tem motivo para fazer isso, porque o Estado de São Paulo inteiro, né? E o Brasil como um todo já retomou os eventos. Nós já vemos agora, infelizmente, o falecimento da cantora Marília Mendonça, que estava indo fazer um evento na cidade, no interior de Goiás, que previa a presença de 15 mil pessoas. Então, não tem motivo para que façam essa balbúrdia toda, né? Em torno de um evento gostoso, agradável, um evento que agrega as famílias, um evento, no meu ponto de vista, um evento maravilhoso. E é bem isso, prefeito, que o senhor disse. Essa retomada econômica, principalmente o setor de eventos, quase dois anos parado, né? Então, são montadores, são decoradores, são vendedores, que agora estão tendo essa oportunidade, prefeito, porque nós conversamos com alguns e, de fato, foram dois anos extremamente difíceis. Então, essa retomada é mais um impulsionamento para eles também. É unir a retomada econômica junto com o retorno das atividades. É, o interessante, Thalita, desculpa de cortar, é que, assim, as mesmas pessoas que criticam a realização do Jabuticaba Rodei Festival, eram as mesmas pessoas que criticavam o procedimento dos cientistas, dos médicos, com as recomendações de que houvesse isolamento, que o isolamento ia trazer prejuízo para o comércio, que agora você, dentro do posicionamento da ciência, dos médicos, você retoma as atividades, como todo o estado de São Paulo está retomando, e o Brasil, aí vem essas mesmas pessoas que criticavam que tinham que abrir, agora eles querem que fechem, querem que não faz nada, quer dizer, é uma incoerência, uma bobagem tão grande que a gente não pode nem levar em conta, nem ter conhecimento dessa gente. É uma gente, infelizmente, infeliz com a própria vida. Isso mesmo, a Prefeitura, junto com a organização do evento, está fazendo tudo com extrema responsabilidade, e como o Prefeito bem disse, para que as pessoas aproveitem, seguindo todos os protocolos. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, e a gente vai estar aí, na cobertura do Jabuticaba Rodeio Festival 2021. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e aproveito para convidar todos que estejam hoje à noite lá, no CICE, no Centro Integrado de Cultura e Eventos, totalmente reformado, um espaço maravilhoso para a realização de eventos, totalmente aberto, e um espaço onde nós teremos momentos de muita alegria, muito prazer, muito deleite, e mais um rodeio que Casa Branca vai poder se agraciar. Fala aí, Casa Branca! Chegou a hora do nosso programa Fala aí, Casa Branca! desta quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio histórico, o tombamento, e aqui em Casa Branca, a gente tem muitos casarões que estão passando por esse processo de tombamento. E pra gente conversar sobre isso, recebo aqui em nossos estúdios, o Tony Zagato, ele é arquiteto e também técnico do Condefá. Ouvintes, eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês sobre o que é o Condefá. É o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Tony, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Thalita. Boa tarde, bom dia, né, pra todo mundo nesse programa sobre o patrimônio cultural aqui em Casa Branca. Muito legal. Tony, vamos começar falando um pouquinho, contando aos nossos ouvintes o trabalho do Condefá, o que é feito lá, e por que esse trabalho é importante. Bom, o Condefá existe desde 69, primeiro mês que ele funcionou em janeiro e nesses 52 anos, né, ele tem atuado pela preservação do patrimônio cultural no Estado de São Paulo todo. São mais de 500 tombamentos feitos, são milhares de imóveis no Estado todo e aqui em Casa Branca houve desde os anos 80, né, pedidos de tombamento, de preservação e de reconhecimento do valor histórico, cultural, paisagístico, enfim, vários valores que a população começava a reconhecer que a cidade possuía e gostaria de ver reconhecida pelo Condefá, né. Muito legal. E o Tony estava me contando aqui antes da gente iniciar a entrevista que ele já vem à Casa Branca desde 2011 e que tem um carinho especial por nós. Tony, eu gostaria que você passasse um pouquinho a sua percepção da cidade com relação aos patrimônios históricos. Tá certo. Bom, Casa Branca tem uma história bastante peculiar, né, com a sua fundação por carta régea, né, de Dom João VI e aí temos muitos desenrolares históricos, né, ao longo desses séculos de ocupação dessa região e que acho que tem um marco com a construção da estrada de ferro mojiana, né, da Companhia Mojiana que fez de Casa Branca um grande entroncamento nessa região com ramais ferroviários para outras cidades, né, e cidades que tinham Casa Branca como um ponto de cruzamento, né. Não à toa a imigração foi bastante significativa aqui de pessoas de outros países, de outras regiões do Brasil e que gerou um caldo cultural, digamos, né, que fomentou e uma economia que permitiu a construção de diversos edifícios muito emblemáticos da cidade, né, desde os anos 80, por exemplo, já se reconhece, né, como a importância do Instituto de Educação Dr. Cavalho, né, na praça e que tem um valor afetivo, simbólico pela educação de gerações de pessoas que viveram, trabalharam, estudaram aqui em Casa Branca. Só que não se resume ao Instituto de Educação, né, nós temos os casarões, lojas antigas, comércios, pequenos comércios, né, a estação ferroviária, o conjunto ferroviário como um todo, nós temos também fora de Casa Branca da área urbana aqui, o asilo colônia de antigo tratamento de rancenias, então nós temos vários elementos materiais, né, construções, edifícios, praças, igrejas, que, de alguma forma, montam um quebra-cabeça do que que é essa rica história de ocupação dessa região do Estado e que se materializa nessas construções que são agora, estão em processo de tombamento como patrimônio cultural do Estado. Muito legal, Tony, quando a gente fala de tombamento, surgem algumas dúvidas, né, uma delas é, o tombamento dificulta o uso dos imóveis ou impossibilita qualquer tipo de reforma? Essa é uma noção que foi muitas vezes criada e que não necessariamente corresponde à realidade, né, em qualquer imóvel urbano que nem seja tombado, nós temos regras comuns que são pactuadas entre a sociedade mesmo, pra que eles não sejam usados, utilizados de uma forma que prejudique a coletividade, né, vamos pensar assim, se você tiver uma casa noturna que às três da manhã coloque o som muito alto, você tem uma regra que vai falar, olha, você não pode fazer isso porque você vai incomodar a comunidade, o tombamento nada mais é de que uma regra que fala o seu imóvel, ele tem tanto valor que é mais do que pra sua família unicamente, ele tem um valor de história, de memória, de identidade, ele é uma referência cultural para um conjunto de pessoas, pessoas às vezes que nem moram aqui, né, como eu saio de São Paulo, fico muito feliz quando venho aqui trabalhar como técnico, justamente porque a cidade de Casa Branca está documentada, representada para muitas pessoas em muitos lugares, bom, o tombamento, ele vai estabelecer algumas regrinhas do que pode, do que é admitido de mudança, de uso, de atualização de reformas, mesmo de vender, o tombamento não impede a venda, comercialização dos imóveis, desde que algumas regras básicas sejam atendidas. Quais são? Vou falar rapidinho aqui porque, né, pra sintetizar. Em primeiro lugar, se você vai fazer uma reforma, a gente vai analisar se aquele imóvel, ele tem um interesse particular dele, vamos falar, a igreja matriz, né, a igreja matriz, ela tem a sua caracterização externa, seus aspectos, sua arquitetura, pra paisagem, né, pra cidade, todo mundo vê, mas quando as pessoas entram, elas também veem que tem uma arquitetura muito especial. Então, ela tem um tipo de valor que é importante ser protegido no todo, né, já aquelas dezenas de casas, casarões, enfim, claro que cada um tem o seu valor, mas elas são atividades particulares, as pessoas habitam, então, elas não estão abrindo pra circulação, pra todo mundo, né, e elas comportam atualizações. Então, as pessoas não vivem hoje em 2021 como viviam em 1890, enfim, então, precisa, às vezes, atualizar os banheiros, a cozinha, a instalação elétrica, enfim, então, esses casarões, eles vão ter uma diretriz que, de preservação, né, o tombamento, ele vai dizer o quê? Olha, proteja a sua arquitetura externa, né, internamente, não pode acontecer nenhum problema estrutural que leve, por exemplo, a colapsar, né, o telhado, cair, enfim, mas a gente sabe que quando a pessoa mora dentro da sua casa, ela não deixa cair o telhado na sua cabeça, então, ela vai conservando. Então, o tombamento, ele vai abarcar essas construções dessa forma, um pouco menos rigorosa, exigente, como no caso da igreja matriz, né, ou da estação ferroviária, e aí, a gente vai ter uma terceira categoria de preservação de tombamento, que é, são aqueles imóveis que em si, eles até poderiam, seja porque são muito recentes, ou é um terreno vazio, enfim, eles poderiam até ser substituídos por outros, ou reformados, mas a gente sabe que se tiver uma casa ali do lado da igreja matriz, ou do lado daqueles casarões lindos, históricos, que estão ali na praça Barão de Mojo de Iguaçu, e ela for reformada ou demolida e via um edifício espelhado, com vidro espelhado, vidro rosa, muito alto, vai acabar chamando mais atenção para essa construção do que para aquelas que a gente quer reconhecer, valorizar, preservar. Então, essas construções, elas mais recentes, ou já reformadas, descaracterizadas da sua arquitetura antiga, ou em lotes vazios, elas também precisam de algumas diretrizes, algumas regrinhas, para que, quando for feita uma obra, essa obra continue respeitosa aos valores, a importância histórica desse conjunto urbano de Casa Branca. E diante de tudo isso, que avaliação você poderia fazer justamente dos nossos patrimônios aqui? Eles estão sendo valorizados, preservados, qual é a sua avaliação como arquiteto e técnico? Bom, a gente tem um registro que é logo do momento da abertura do processo de tombamento, registro fotográfico, de agosto de 2018. Hoje, retornando para cá, depois da pandemia, a gente teve um período de afastamento inevitável, a gente constatou que muitas dessas construções melhoraram, o patrimônio melhorou as suas condições de preservação, de conservação, de visibilidade, as pessoas parecem, de alguma forma, já estar incorporando, assimilando a importância disso para o conjunto da sociedade, não só para quem é o dono do seu imóvel, e ao passo que, obviamente, isso é um processo e a gente sabe que tem ainda alguns imóveis não muito bem conservados, que precisam de uma ação mais específica, de orientação nossa, porque existe também às vezes um mito de que preservar patrimônio é muito caro como se e a gente tem uma série de políticas públicas, de ações que já foram feitas em outras cidades, Casa Branca é a décima cidade cujo conjunto urbano, centro histórico, está sendo tombada como pelo Condefat, está em processo de tombamento, nós temos já nove outras cidades com tombamento concluído, uma outra, uma décima, décima primeira, Casa Branca, uma décima aqui na região Espírito Santo do Pinhal, Amparo também é uma cidade, então existem experiências de como ir melhorando e a função desse processo de tombamento é com a participação da prefeitura, da comunidade, de moradores, proprietários, comerciantes, enfim, a gente ir compartilhando esse conhecimento para melhoria contínua de Casa Branca. E aí sim valorizar cada vez mais a nossa história, porque isso une passado, presente e futuro. Exatamente. Tony, muito obrigada pela sua participação, sempre que vier a Casa Branca as portas estão abertas para esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Thalita, um ótimo convite, um ótimo ano de preservação para a gente em Casa Branca. Fala aí, Casa Branca! E fechando a nossa bateria de entrevistas do programa Fala aí, Casa Branca desta quinta-feira, receba em nossos estúdios a assessora de desenvolvimento econômico, Adriano Leto, que veio trazer algumas novidades para a gente. Adriana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Thalita, eu que agradeço o convite. Muito bom, vamos começar falando aí sobre a participação de Casa Branca no evento Mesa São Paulo, que aconteceu no Memorial da América Latina na capital na semana passada. Adri, o que você pode contar para a gente? Então, Thalita, a participação do município no Mesa São Paulo foi uma grande oportunidade de dar mais visibilidade a um trabalho de construção e consolidação da marca capital da Jabuticaba. Hoje nós temos o Festival Gastronômico, nós oferecemos capacitação e valorização dos produtores locais, nós temos a loja da Economia Solidária, recentemente foi fundada a Associação dos Produtores Derivados de Jabuticaba, estamos em face de conseguir a certificação de origem da Jabuticaba. isso daí vai nos ajudar muito na regulamentação dos produtos e agregar valores aos nossos produtos dos artesãos, tá? E aí o que aconteceu? Como se deu o nosso convite? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico em março desse ano reconheceu que Casa Branca é uma PL, Arranjos Produtivos Locais da Jabuticaba. O que isso significa? Significa que o Estado de São Paulo reconhece que Casa Branca é um grande potencial produtivo local e com isso já está surtindo muitos efeitos positivos aqui para o nosso município. Haja vista que há mais ou menos uns 15 dias até vocês publicaram foi feia uma equipe de pesquisadores científicos da Secretaria da Agricultura que fizeram todo um trabalho em loco foram visitar todos os produtores desde a Jabuticabeira até os produtores de derivados para ver quais os gargalos quais as demandas e vão vir ainda esse ano ainda eles prometeram vir esse ano dar toda essa assessoria e assistência para os nossos produtores. E com isso nesse último final de semana nós fomos convidados para participar do Mesa São Paulo 21 que é um grande evento gastronômico que ocorreu lá na América no Memorial da América Latina tá? Onde grandes chefes da culinária estavam presentes né? E aí nós tivemos estande levamos desde Jabuticabeiras mesmo levamos dos jabuticabeiras levamos a fruta em natura os derivados fizemos todo o trabalho de panfletagem durante a apresentação de um chefe de cozinha o vídeo do nosso município ficou passando ao fundo então foi uma oportunidade muito grande para o município tivemos a visita do nosso governador João Dória no nosso estande também ele passou no nosso estande nesse dia ele sancionou um projeto de lei da lei dos produtores dos artesanais que isso é um grande passo para os produtores do estado de São Paulo tá? E aí nós já fomos até convidados para participar do Mesa São Paulo 2022 que vai ser na Agri Show lá em Ribeirão Preto com isso eu vejo uma grande oportunidade que nós tivemos de divulgação do potencial da jabuticaba e também para ampliar né? as novas parcerias ouvintes tudo isso que a Adriana disse é extremamente importante e é motivo de orgulho para a Casa Branca Adriana porque isso mostra como a capital estadual da jabuticaba tá sendo fortalecida mesmo os produtores ganhando esses selos é um reconhecimento de todo o trabalho tanto da prefeitura os produtores e os artesãos que estão juntos nisso pra que a gente tenha de fato esse reconhecimento de Casa Branca como a cidade da jabuticaba isso faz parte do conjunto de ações né Adriana? pra você ter ideia eu acho que muitos não sabem Casa Branca não depende só do período da safra hoje atualmente tem colheita praticamente o ano todo graça né? os programas de irrigação que os produtores se intensificam e isso durante o evento lá do mês de São Paulo 2021 que nós participamos é nítido como os chefes ficaram encantados porque eles podem usar do nosso fruto nos seus pratos durante todo o ano isso daí muita gente não tinha nem ideia de que nós temos a fruta praticamente o ano todo pra fornecer os nossos produtores da Chica da Banca produzem praticamente o ano todo isso que você falou também Adriana é muito importante porque eu já tive a oportunidade de conversar com um produtor em que ele fornece para o CEASA da cidade de Campinas diariamente a fruta então assim é algo que dá muito orgulho pra gente é um trabalho que os casabranquenses tem feito e a jabuticaba é poderosa poderosa não só aqui no estado de São Paulo quando tivemos Adriana no festival gastronômico o último presencial que foi em 2019 nós recebemos pessoas até da Alemanha então fica a dica a gente precisa valorizar mais a nossa frutinha com certeza porque ela tem trazido não só esse reconhecimento e valor de Casa Branca como a capital da jabuticaba mas tem gerado emprego renda e muita coisa Adriana eu sei que tem mais uma notícia boa recebemos aí a visita de uma startup da cidade de Piracicaba conta pra gente o que eles vieram fazer como que foi a conversa então ontem nós recebemos a diretora científica da startup Justpe de Piracicaba Ana Paula Justiniano ela tem interesse em atuar aqui em Casa Branca de que forma com ações de consultoria ela vai viabilizar processos produtivos na criação dos produtos e soluções pra cadeia produtiva e vindo de startups pra Casa Branca é muito importante nesse foco do mercado tanto agrícola quanto ambiental pra despertar mesmo aqui o espírito empreendedor inovador e com isso principalmente auxiliar todos os nossos produtores aqui do município isso é de grande valia mesmo a gente ficou muito contente isso se deu a uma visita que o desenvolvimento econômico fez praticamente há um mês lá na Exaltec lá em Piracicaba e nós trocamos cartões e ela veio nos visitar ontem e ficou muito feliz aí depois eu encaminhei ela pra uma fazenda de produção de jabuticaba lá pra Priscila Fagã ela passou a tarde lá conhecendo então quer dizer foi o o fechamento da vinda dessa Startup aqui pra Casa Branca a gente tá muito feliz com a vinda deles muito legal e até reforçando um pouquinho para os ouvintes que não conhecem a Startup é uma empresa pessoal que tá começando né Adri é uma empresa que tá iniciando seu trabalho tanto na área de pesquisa iniciando as produções né as consultorias então isso quer dizer o que que essa empresa muito provavelmente virá aqui como a Adriana disse vai começar esse trabalho aqui em Casa Branca porque viu aqui na nossa cidade esse grande potencial com certeza Adri tem mais alguma coisa que tá vindo por aí que você pode contar pra gente vamos aguardar mais um pouquinho vamos então ó já fica o convite tem muito trabalho novidades pode voltar e contar tudo pra gente eu que agradeço nós estamos à disposição lá no desenvolvimento econômico obrigada Thalita Fala aí Casa Branca obrigada pela sua companhia pela sua audiência deixamos aqui o nosso grande abraço e até a próxima quinta-feira esse foi o Fala aí Casa Branca de hoje muito obrigado pela companhia e até a próxima semana e até a próxima semana Obrigado.